O que um parlamentar tem para negociar em Brasília? É o seu voto. Esse congresso melhorou muito em relação ao do passado. Em especial, graças ao atual presidente. No próximo andado, você precisa de um cabo eleitoral, eu estou aqui, tá bom? Eu não ajudo muito, os gays não vão votar em você, né? E, de repente, numa articulação aí, o Cunha mostrou mais uma vez que o grande jogador de xadrez aí, você está certo. Que eu fosse o Eduardo Cunha, no momento oportuno, rejeitaria todos os pedidos. Ficaria muito mais fácil, né? Mas ele não vai se entregar, nós temos uma equipe muito boa, né? Nós estamos tentando fazer tudo aí junto com o grupo, para poder blindar o Eduardo. E vamos ver o que vai acontecer. Só interessa ao PP. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data. Pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Obrigado.